Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail dele que diz assim Olá, André! Olá! Descobri seus vídeos, pois busquei como superar a insegurança. Então resolvi te escrever. Sou gay, mas não sou assumido. Lógico, acho que meus pais sabem, mas não tocam no assunto. Moro em uma cidade bem do interior de Rio Grande do Norte. Tive somente dois relacionamentos sérios, um de 10 meses e um mais recente, de 1 ano e 3 meses. O que eu queria saber de você é Sempre busquei relacionamentos sérios. Não gosto de ficar com um e com o outro. Tenho valores e princípios bem definidos. Mas está muito difícil, pois só vejo todo mundo só querer ficar e trair. Estou muito desmotivado. Parece que se valorizar não está adiantando nada. Por não ter muito contato e nem frequentar ambientes gay, ter um ou outro colega que se enquadre sendo discreto, como eu procuro ser, veja se estou enganado. São pessoas que ligam muito para o tamanho de órgão genital. Tem que tomar cuidado com essas generalizações. Então, às vezes, você está pegando casos específicos ou amigos, um grupo muito restrito de amigos, até porque você nem assumido é. Então, você tem um grupo muito restrito de amigos. São pessoas que ligam muito para o tamanho do órgão genital. Então, calma. Cuidado, hein? Porque senão parece que eu pego uma parte, muito parte mesmo, uma coisa muito particularizada. Mas, do todo, eu pego só um pedacinho ali e aí eu generalizo. Cuidado, não é assim que as coisas funcionam não, gente. Ah, mas a maioria dos meus amigos... Tá, de quantos amigos? A maioria dos meus amigos, de quanto? Ah, de três. De três amigos, a maioria dos meus amigos, quer dizer, dois, se importam com o tamanho do órgão genital. E como que eu posso falar que a maioria das pessoas, a partir da maioria dos meus amigos? Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Tem interesses financeiros, só se relacionam se a pessoa tiver dinheiro. Bom, aí já é uma questão também que não pode ser generalizada, não é? E isso você encontra tanto no meio hétero quanto no meio gay, seja também homem ou seja mulher. Ou seja, independe de sexo e independe de orientação sexual. Nós vamos encontrar, infelizmente, pessoas que sim, que se orientam a partir de interesses financeiros. Por aquilo que a pessoa tem e não por aquilo que a pessoa é. E isso não só voltado à área amorosa, isso também voltado para a área das relações de amizade, relações interpessoais. Tem gente que escolhe amigos por causa do carro que o outro tem, das posses que o outro tem, e não por aquilo que a pessoa é. Agora, infelizes as pessoas que agem dessa forma, mas tem? Tem. Não é? Tem. Agora, e eu? Eu sou uma pessoa que age assim? Ai, André, eu não. Claro que não. Então, não percamos a nossa essência, não percamos os nossos princípios, não percamos os nossos valores. Por exemplo, eu, André, sou um cara também, que eu olho a pessoa por aquilo que ela é. Pouco me importa o que ela tem. Pouco me importa. Eu olho a pessoa por aquilo que ela é. Sabe? Para falar de coração para coração. Eu quero que o coração dela toque o meu. Eu não quero que os bens dela toquem o meu coração. Os bens dela não vão tocar o meu coração. Os bens que ela tem, ela pode, eu posso, não é, falar, puxa vida, olha, fulano, né, batalhou, conquistou, e eu posso, inclusive, me alegrar. Posso até me inspirar na vida de esforço da pessoa, que eu sei que a pessoa arregaçou as mangas, correu atrás do que quis. Claro, a gente pode se inspirar. Ninguém aqui está com discursinho contra os bens materiais, não. Não estou com discursinho contra bens materiais. Desde que eles estejam no lugar deles. Não são eles que vão fazer com que eu me aproxime de alguém. Pouco, o que vai fazer com que eu, pessoa, me aproxime de outra pessoa, é a pessoa, pessoa para pessoa, quem a pessoa é, e não aquilo que ela tem. Então, a gente pode inverter as coisas. Mas que tem gente que age assim. Tem. Sou muito inseguro e deixo isso transparecer com facilidade. E, lógico, venho ciúmes. Procuro coisas no celular para ter a certeza que não estou entrando em uma fria. No último, conversando com uma amiga em comum, a nós dois, ela me falou que eu o perdi por ter me dedicado demais. Ter passado muita confiança, então ele sabia que se aprontasse, eu o perdoaria. Você acha mesmo que temos que fazer joguinho, não passando segurança para com quem nós estamos? Se quando passamos muita segurança, deixamos de ser interessantes, eu sou absolutamente contra esse tipo de teoria. Eu sou absolutamente contra. Eu acredito que a gente tem que ser transparente. A gente só tem que ir com calma. Uma coisa é eu demonstrar que minha vida é você. Então, meu Deus do céu! Não, vamos com calma. Não vamos colocar o carro dos sentimentos na frente dos bois. Vamos com calma. A medida que eu vou conhecendo, eu vou me envolvendo. A medida que eu vou conhecendo, eu vou me envolvendo. E eu também vou me mostrando aos poucos. Uma coisa é a gente colocar prudência e a gente vai se mostrando aos poucos. Você entendeu? Eu vou me mostrando aos poucos, vejo também como que a outra pessoa vai retribuindo. Eu vou percebendo se, então, eu tenho uma relação recíproca. Então, uma coisa é simplesmente eu colocar prudência e sensatez. Outra coisa é eu fazer joguinhos. Outra coisa é eu querer mostrar desprezo quando, na verdade, eu tenho apreço. Então, eu quero mostrar que eu não estou nem aí para você quando, na verdade, eu estou aí sim. Pelo contrário, eu acredito que a gente tem que ser transparente. Uma coisa é ir com calma, com sabedoria e prudência. Outra coisa é ser dissimulado. Fingir uma coisa que não corresponde ao que é. Pelo contrário, quanto mais eu for transparente, melhor. Poxa vida, eu estou mostrando que eu gosto de estar com você. Por quê? Porque eu quero que a nossa relação seja uma relação segura. Que seja orientada pela segurança. Mas que a segurança não esteja pautada no fato de darmos senha um para o outro. Ou então, ficarmos fazendo relatório do horário que saiu para onde foi. A nossa relação está pautada nisso? Ficar dando relatório, sabe? Como se fosse um detetive com todos os horários, picando o cartão, batendo o ponto, para falar, então, o que fez? A nossa segurança está pautada em como eu me porto. O sentimento que eu estou demonstrando e que eu tenho por você. Assim como... É assim que eu quero perceber também o seu em relação a mim. Então, quer dizer, aí a gente cria uma segurança interna e não se apoia mais em tantas coisas externas. Com quem está falando, com quem deixou de falar, que hora saiu, que hora chegou, com quem falou, que fez o que não fez. A dinâmica passa a ser interna da relação e não externa a ela. Não que não possa acontecer perguntas de ordem externa, não é isso. Mas eu falo onde ela está orientada, onde ela está alicerçada, a segurança da relação. Me ajude, sou muito fiel, nunca o traí e tive oportunidade, já recebi cantadas. Fui eu quem não quis, mas ele me dava muita atenção. Todos os dias nós nos falávamos, mas por trás ele aprontava, ficava até altas horas no WhatsApp. Peguei algumas conversas e pessoas bloqueadas. Ele não queria terminar, os amigos dele me acham muito bacana. Mas ele só dizia que eu era muito ciumento, mas não contava os motivos. O que agora não vem mais ao caso, sei os defeitos dele e pelo tempo que passamos juntos, se ele quisesse, teria mudado. É dele, então, eu não me adaptei e saí. Então, o que você acha? Como poderei melhorar minha insegurança para os próximos relacionamentos? E se devo mudar meu modo de ser? Gosto de passar segurança para o outro. Não acho que um relacionamento precise fazer jogos. Ou você gosta ou não gosta. Ou quer ficar ou não quer. Estou errado? Precisa mesmo fazer o tal joguinho? Bom, então já respondi, né? Que óbvio que não. Na minha opinião, óbvio que não tem nada de ficar fazendo esses joguinhos, não. Pelo contrário, né? Enfim, tudo que eu for falar agora, acho que já recai em tudo daquilo que eu já... Tudo que eu falei anteriormente, ok? Essa é a minha postura. Eu acredito que isso é o melhor caminho. Agora, tem gente que gosta desses tais joguinhos aí. Aqui estão pedindo o meu ponto de vista. O meu ponto de vista em relação aos joguinhos, sempre deixei claro e repito, é esse. Certo? Para mim, não dá certo. Quanto mais a gente busca essa segurança para a relação, essa de ordem interna, é o melhor caminho. Sem dúvida. Muito obrigado. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Coloco muita coisa lá no Instagram, viu? Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.